As verduras possuem muitos nutrientes e por isso são indispensáveis na dieta alimentar. Na cidade de Maputo, o cultivo destas plantas é normalmente feito à berma dos rios. O mulauase na zona da fábrica da 2GM é disso exemplo. Mas os agricultores reclamam de insectos que danificam suas culturas. Faltam pesticidas para combater os insectos e por isso há casos de consumidores que foram parar numa cama do hospital. Cremilda Ribeiro é nutricionista no Hospital Geral da Machava, situado a menos de um quilômetro da zona de cultivo. Diz que as verduras são cultivadas num local com muito lixo, provável origem dos insectos. Por isso, aconselho aos consumidores a redobrar os cuidados de higiene. É prejudicial até que são. Porque se formos a ver, as senhoras que fazem umas chamas naquela zona usam resíduos sólidos. Sendo assim, isso é prejudicial à saúde. Para diminuir casos de doença por consumo de verduras infetadas, o Hospital Geral da Machava tem desenvolvido campanhas de sensibilização junto dos consumidores e comerciantes. O consumo de verduras infetadas por insectos pode causar doenças como diarreia, vômito, inchaço abdominal e várias outras. Se inscreva no canal O